Música Eu não tô aguentando Que lá dentro tem alguém esperando E não sou eu Aí a dor bateu A porta foi abrindo E meu fundo foi caído Parabéns, meu amigo Me diz que é essa Prima É uma prima Pode ficar com ela Que cachorro combina com a cela Parabéns, meu amigo Me diz que é essa Você não tava no verão Pode ficar com ela Que cachorro combina com a cela Música Eu não tô acreditando Que lá dentro tem alguém esperado E não sou eu A minha dor é eu A porta foi abrindo E meu mundo foi caído Para abrir seu brilho Me diz que é essa Você nunca podeu Pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela Parabéns meu amigo Me diz que é essa Você nunca podeu Pode ficar com ela Que cachorro combina com cadela Que cachorro combina com cadela Que cachorro combina com cadela